Existem cinco grandes áreas que eu desenhei, que eu acredito que precisam ser trabalhadas, da Educação 4.0. A primeira, conectividade global, mundo das máquinas, novas mídias e big data, velocidade de inovação e competências socioemocionais. Então, essas são as cinco áreas da Educação 4.0 que nós precisamos trabalhar como professores, como gestores e, digo, como pais e mães também. Isso é muito importante, porque nos envolvendo em práticas pedagógicas focadas nessas cinco áreas, o que a gente pode permitir para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os nossos adultos? Maturidade para viver nesse mundo em transformação, para viver nesse mundo onde a tecnologia, os computadores e o mundo virtual são cotidiano. Maturidade para viver nesse mundo em transformação, para viver nesse mundo em transformação.